Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Seja muito bem-vindo por aqui. Meu nome é Kelly, pra quem não me conhece. E hoje eu vim aqui sem roteiro falar com vocês, porque já tem algumas semanas sem vídeo aqui no canal, né? E quem me acompanha no Instagram sabe que eu tive uma virose muito forte e não consegui vir aqui retornar as gravações, né? E o próximo vídeo que eu iria lançar seria das perguntas que vocês fizeram. Que eu vim aqui responder pra vocês, mas eu não consegui fazer ele ainda, mas eu decidi vir aqui, mesmo sem roteiro, falar com vocês sobre o que está acontecendo por aqui, né? Então, eu tô num quinto semestre de pedagogia, agora eu acabei de entrar na semana de prova. Eu tenho aí mais cinco dias pela frente de provas. Não fiz nenhum ainda, eu vou começar a fazer provavelmente nesse final de semana. E já estou bem melhor, né? O que demorou, o que retardou o meu regresso aqui na gravação de vídeo foi a minha garganta, né? Eu já tava bem melhor, já tava indo trabalhar. Mas não tava conseguindo parar pra conversar com vocês pela minha garganta, né? Mas agora tá bem melhor, já dá pra me entender. Vamos lá, estou trabalhando, assinei carteira, meio período, e estou naquele horário que vocês... Naquele horário que quem assistiu os outros vídeos sabe. Vou às 11h e saio às 5h30. Tem mudanças aí pro próximo mês em questão do meu trabalho. Temos novas matérias na faculdade também no próximo mês. E aí tem todas essas mudanças, né, gente? Então, eu só queria atualizar vocês que eu já estou melhor, graças a Deus. E eu estarei retornando com os vídeos aqui do canal. Só queria deixar vocês avisados que os vídeos retornarão, que eu já estou melhor. Que eu continuo fazendo a faculdade. E que tá tudo certo. E eu quero que vocês deixem aqui no comentário, se vocês puderem e quiserem, o que vocês querem ver por aqui, tá? Pra quem caiu aqui de paraquedas, eu faço pedagogia 100% IAD. Eu ainda moro com meus pais. E de vez em quando sai um vídeo aqui sobre a nossa realidade de vida. Também trabalho como auxiliar na minha área, né, que eu estou me formando. Eu sou auxiliar de professora. E eu tenho muita coisa pra contar pra vocês sobre isso também. Então, o que vocês querem saber, deixa aqui embaixo. Foram poucas perguntas deixadas na caixinha de perguntas lá no Instagram. Mas eu vou estar respondendo elas mesmo assim. E vou estar contando um pouco do que aconteceu de janeiro pra cá. Porque eu ainda não tive a oportunidade de fazer esse vídeo. Eu vim aqui correndo falar com vocês. Porque daqui a pouquinho eu tenho que sair pra ir trabalhar. Mas assim, gente, eu vou sempre reservar um momento pra gravar o vídeo pra vocês. Porque vocês sabem o quanto eu me importo em passar o que eu sei adiante, né? E aprender com vocês também. Porque vocês sabem que aqui é uma rede de apoio. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês na medida do possível. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por estarem aqui ainda. Pela compreensão de vocês nesse tempo todo de ausência. Mas estamos retornando aí. Se Deus quiser, na próxima semana já voltamos aos vídeos normais. Dos dias normais, né? Quinta-feira. Eu estava tentando postar dois vídeos na semana. Mas ainda não estou conseguindo. Quem sabe no futuro, né? Toda quinta-feira, vídeo novo aqui no canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa atualização. E eu espero muito vocês no próximo vídeo. Se você não faz parte dessa família ainda, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. Pra que no próximo vídeo nós possamos estar... Possamos todos estar conectados no próximo vídeo. Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!